Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Então peço por favor o seu like porque é muito importante para entregar para mais palmeirense. E o assunto hoje é um pouco delicado porque nós vamos falar de Mauro César. Mauro César que eu vou deixar o vídeo logo em seguida para vocês analisarem o que vocês acham dessa fala do Mauro César. Ele falou que nós estamos todos emocionados e não só o torcedor, mas a imprensa. Quando se trata de seleção brasileira, que a seleção brasileira não apresentou esse belo futebol que todos estão falando. E por uma vitória simples, todos já estão dizendo que vai ser campeã do mundo. Até entendo e concordo um pouco com o Mauro César nessa análise dele. Até porque é um primeiro jogo apenas do Orival Júnior. Onde ele vai ter uma caminhada enorme pela frente para poder tentar mostrar algo diante da seleção brasileira. Até porque o trabalho ele vai tentar implantar. Tem que ver se a filosofia vai ser muito bem aceita pelos jogadores. Ele tem esse perfil de fazer com que os jogadores fiquem ao seu lado. Agora resta saber quando vai voltar Neymar, quando voltar outros jogadores que ontem teve alguns desfalques. Como que esses jogadores vão estar à frente da seleção brasileira. Eu também acho que é muito cedo. Eu também acho que existem muitas coisas que tem que ser mudada. Não só na questão técnica da CBF, mas também por trás da CBF. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Porque ele arrebentou e vocês vão ver o vídeo aí. Eu queria saber o que vocês acham relacionado a isso. Será que realmente a mídia já está levantando muita bola da seleção brasileira? Será que é isso mesmo a seleção brasileira estar voltando aos caminhos da glória? Eu acho que existe um abismo muito grande para a gente poder dizer que a seleção brasileira é aquela seleção que um dia a gente já viu. E os jogadores também. São aqueles jogadores que um dia a gente já viu vestir a camisa amarelinha. Portanto, o seu comentário é muito importante até pelo fato do Hendrick estar na seleção. O Murilo estar na seleção. E eu tenho certeza que outros jogadores futuramente vão estar também na seleção. Acho sim que alguns estão um pouco emocionados com a apresentação da seleção brasileira. Muito cedo para a gente poder analisar e dar um feedback final sobre o que podemos esperar da seleção nos próximos meses. E é engraçado, porque vai ter um próximo jogo. Se o Brasil ou empatar ou perder, já muda totalmente o discurso relacionado à seleção brasileira. Comentem e vejam o que o Mauro César falou. Polêmico, Mauro César, hein? Eu acho que sim. Empolgados é o que não falta aí, né? Eu até escrevi no meu blog mais cedo que os dorivalizados estão mais empolgados do que os dinizistas depois daquela estreia do Diniz com vitória. É uma coisa impressionante, assim, o Brasil já vai ser campeão do mundo, Fabrício Bruno já é melhor do que o Thiago Silva em toda a sua trajetória. Os exageros, assim, é impressionante a dificuldade que nós aqui no Brasil temos para lidar com certas situações sem esse extremismo, né? Se perde é uma porcaria, nada serve, se ganha, coisa maravilhosa. Eu acho que foi uma boa estreia dentro das circunstâncias. Um jogo, um bom jogo do Brasil, né? O Dorival adotou uma estratégia que eu acho que foi compatível com o momento, ele está só estreando, tinha seus desfalques. A Inglaterra também tinha muitos desfalques, é verdade, mas é um time que trabalha junto há muito mais tempo com o mesmo treinador. Era fora de casa, então eu acho que ele adotou uma boa estratégia. Agora, tem que se colocar alguns pontos aí, tem que ser destacados. Se o Brasil fez um jogo ontem que quem tinha a bola e trabalhava com a bola dentro do campo adversário não era o Brasil, era a Inglaterra. O Brasil jogou em velocidade, em contra-ataque, em transição, ok, perfeito, mas não é esse tipo de jogo que vai pautar muitos jogos do Brasil. O Brasil vai ter que ser protagonista em outros momentos, então ele vai ter que trabalhar isso, não dá para jogar dessa maneira sempre. Talvez ele possa repetir contra a Espanha, pela maneira como costuma jogar a Espanha, é provável que ele possa repetir essa estratégia, mas em outros momentos não vai ser assim. Por um começo, ok, achou o Brasil muito violento, muito violento. No primeiro tempo, a Inglaterra fez 5 faltas, o Brasil fez 12. Só o Paquetá fez 5 faltas no primeiro tempo, o mesmo número de todo o time inglês. O Paquetá fez uma falta, o Paquetá jogou bem, hein, acho que ele jogou bem, no primeiro tempo muito bom, mas muito violento. Falta por trás de toda hora. O Bellingham foi caçado, com 2 minutos ele fez a primeira falta, com 4 o Paquetá fez a segunda falta e foi advertido verbalmente pelo árbitro, tomou um cartão amarelo, pela sequência. Então o Brasil fez um jogo competitivo, mas um jogo viril, que nem é muito o estilo do Dorival, esse tipo de jogo de muita falta, de muita imposição, até na violência em alguns momentos. Agora, foi muito mais perigoso que a Inglaterra, conseguiu em velocidade geralmente aproveitar as oportunidades, aproveitou bem dos erros dos zagueiros fracos, zagueiros ingleses, Maguire e Dunk. O Maguire, ele meteu um erro no primeiro tempo, que quase foi um gol do Rafinha, um erro bizarro, tentando recuar uma bola. E jogando expostos, os zagueiros ingleses, porque a Inglaterra jogava no campo do Brasil, e aí é mais complicado para caras como ele. E no segundo tempo, o Salto, que a gente colocou o Dunk, que é um zagueiro limitado, o Dunk cabeçou a bola no pé do Andrés Pereira, que foi muito bem ali, meteu a bola para o Vinícius, na sobra o Ender, que fez o gol. Acho que o Derival poderia ter mexido antes para colocar alguém com presença de área, o Brasil só ganhou o jogo porque o Ender, que acompanha a jogada, como faz um centroavante, né? O Ender, que não é só um centroavante, pode jogar em diferentes posições. Aquela bola que o Vinícius cruzou, que passou por toda a pequena área, faltou justamente alguém com essa presença de área para fazer o gol, o Brasil ali já poderia ter feito um a zero. Como na bola do Vinícius, que ele chutou fraquinho e o Walker tirou, como na bola do Rafinha, teve a bola do Rodrigo no primeiro tempo, o Brasil teve muitas chances claras. O Brasil teve muito mais chances do que a Inglaterra.